Falar de pepeca sempre foi tabu. Imagina falar de cheiro de pepeca. Vixe, aí é um tabu do tabu. Mas ó, gira o que nós tem que destabulizar de vez essa história aí. Pepeca tem cheiro de pepeca. Aceitem! E todo mundo que tem pepeca conhece bem o próprio cheiro. A da Sabrina tem cheiro natural de Sabrina. E a da Dani Morango tem cheiro natural de Dani. E não de morango, que no caso é só o sobrenome dela. Tem gente que torce o nariz pro assunto. Mas a gente tem mais é que usar o nosso nariz como aliado da pepeca. Se tem algo cheirando diferente lá embaixo, não é pra ter vergonha. É o seu faro dando um sinal de alerta, que pode ser vaginose. Oi? Sim! Ela existe e é diferente de candidíase. Calma amiga, a gente explica. Vaginose pode dar aquele cheirinho desconfortável e um corrimento acinzentado. Captou? E candidíase pode dar aquela coceirinha chata e um corrimento branco. As duas são o desequilíbrio da flora vaginal. Que você também pode chamar de flora pepecal, se quiser. Porque você é dona do seu nariz e da sua pepeca. Bora falar? Procure por hashtag Pepeca sem tabu. Ginocanestém resolve a candidíase. Ginocanestém Balance resolve os sintomas da vaginose. Sem tabu, sem complicação. Música 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 Música